Olá, sejam bem-vindos à TV Cenário. Notas fiscais de compras feitas com o cartão corporativo da Presidência da República na gestão de Jair Bolsonaro indicam que o dinheiro público foi usado para comprar guloseimas, combustível para motocicletas e até remédios de uso controlado. O material foi obtido pela agência Fiquem Sabendo especializada em pedidos pela lei de acesso à informação e começou a ser divulgado nesta segunda-feira, dia 23. Os membros da agência trabalham nesta semana para digitalizar e tornar públicos dados. No último dia 12, também em resposta a Fiquem Sabendo, o governo federal divulgou os dados dos cartões corporativos da gestão de Jair Bolsonaro. Em geral, essas informações ficam em sigilo até o final do mandato de cada presidente. A Secretaria-Geral da Presidência da República também passou a divulgar no site oficial da pasta os dados dos cartões corporativos de 2003 a 2022. Até esta segunda, no entanto, estavam disponíveis apenas os valores de cada transação. Com as notas fiscais agora públicas, será possível saber também o detalhamento de cada compra. Sobre os antidepressivos, uma nota registrada em abril de 2019, no valor de R$ 272,30, mostra a compra de dois medicamentos, o Lexapro e o Rivotril. Os medicamentos são usados para tratar depressão e outros transtornos de humor e ansiedade.